Olá pessoal, mais uma vez aqui, dando uma força aí para a esposa, né? Hoje nós vamos fazer tiras de costela suína, ou seja, aquela parte menos nova da costela suína, aquela que não vai para o exterior, que fica no Brasil, é um pouco mais em conta, né? Mas aí dá para fazer uma ótima refeição, né? E ela ainda sai mais barata, beleza? Então para isso nós vamos fazer, é, usar o alho que já está na panela, ainda não liguei o fogo, mas vou ligar em seguida. Cebola, depois a gente vai estar refogando juntos. Pimentãozinho, só meio pimentão. Tomate, um tomate, certo? Uma cebola. E isso aqui, aipim, para nós aqui do sul. Macaxê, lá para os nossos irmãos lá do Nordeste, né? Norte e Nordeste, ou Mandioca Branca. E é isso. Então, a gente vai começar lá com o refogado, e depois a gente, na sequência aqui. Vamos lá com isso. Legal fogo, né? Valeu. O bichinho já está aqui dentro, a linha, né? Pode dar aqui a linha. Um pouco de cheirinho delicioso. O negócio aqui é meio ligeiro, esse fogão aqui é meio óbvio. Deixa eu dar uma apertadinha aí. Olha o barulhinho, que delícia. O melhor é que toda comida do vô fica uma delícia. É, né, vô? É, né? Vamos ver aqui. Para ele começar a querer amarelar aqui, nós entramos com a cebola. Mais uma refogada. E aí, entramos com o pimentão e o tomate. Pimentão, lembrando, é só meio pimentão, tá, pessoal? Porque o pimentão é um... É... É um tempero que marca muito, tá? Se for demais, em salada é ótimo, né? A gente come a quantidade que quiser, mas para temperar alguma coisa, ó. Já começou a amarelar. Mostra ali, Nath. Mostra aqui, já começou a dar amareladinha, ó. Olha que delícia. Vamos com a cebola agora. Cebolinha. Vamos lá. A dona da pensão está lá na televisão, coitada. Faz 20 dias da cirurgia, ainda sente muita dor. Já falou que falou. Agora é só o tempo, né? O tempo, exercício, fisioterapia. Mas ela vai melhorar, né? Vai, daqui a pouco ela está indo bater. Daqui a pouco ela está aí forte de novo. Ô, coisa linda. Antes de botar o tomate e o pimentão aqui, eu vou jogar a costelinha aqui para fritar. Vamos lá. Muito bem o tempo, se eu fizer com a mão, né? A mão está limpa. Dá uma linda aí até agora. O tempero. Vamos ver. Opa, deu um acidente aqui. Acontece. As partes. Vê se machucou. A gente vai fazer essa refogada aqui, tá? E depois a gente volta na continuação, ok? O resto dos temperos. Tomate. Pimentão. Valeu. Dedinho está limpo. Vamos acrescentar aqui ao safrão da terra. Para dar uma cor especial aqui. Está bastante para ficar bem amarelinho. Chubichurri. Vou tirar a tampa aqui, porque cai pouco ali. Aê. Bem bom. Orégano. Para mim, comida para mim, não pode faltar orégano. Não precisa mais do que isso. Deu. Agora. Não. Não vou botar sal já. Eu vou dar uma mexida aqui. Misturar o tempero aqui. Né? Ah. Lembrando que aqui eu espremi o suco de um limão rosa. Desse limão rosa, cascafinha, tá? Comum aí na região. Cai de corpo. Sempre cai bem um... Um limãozinho daquele. Ok? Que agora eu vou complementar com água. Certo? E aí... De seguida eu vou acrescentar já o... O aipim ali. Tá? E a gente volta filmando depois. Então, vamos. Agora o aipim ou a macaxeira. A panela vai ficar pequena, hein? Bó! Não, mas vai dar certo. Vai dar lento. É só trabalhar com cuidado aqui que vai dar lento. Vai aí. Isso já tá ficando com uma cor bonita, né? Delícia aí, ó. É isso aí, pessoal. Agora eu vou botar a tampa aqui em cima. Pra que tudo cozinhe, né? Esse aipim, lembrando, é um aipim de dois anos, tá? Por isso eu tô botando já a cozinhar junto aqui. Certo? Capaz até de aconselho de porco ainda cozinhar primeiro que o aipim ainda. Não que eu não cozinhe, cozinhe, mas ele é meio duro. Ok? Então vamos pôr a tampa. E... Quando ficar pronto a gente volta aí, ok? Daqui um... Uma hora mais ou menos. Então, rapaziada, olha aí, ó. A aparência tá bonita, né? Hã? Olha aí. Eu já dei uma beliscadinha ali e ficou uma delícia. Coisa linda. Agora a mulher tá preparou aqui uma saladinha também, pimentão. Daqui a pouco nós vamos tá degustando aí. Aí, rapaziada, agora é a prova do 10, né? Prova aí, mulher. O que é que tu me diz? Hum, não gostou muito. Muito gostoso. Eu ou a comida? Bem empurradinho. E olha aqui a neta. Não inventa. Fala sério. Ficou bom. Ainda que eu amo essa carne. Então, olha aí que delícia. Aí, rapaziada. Como é que ficou? Um ensopadinho daquela costelinha lá que... Que não vai pro exterior, que fica no país aí. E o meu pratinho aqui também já vou providenciar. Saladinha. E é isso aí, pessoal. Mais um evento pronto. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Não deixe de deixar um comentário ali. Procurar assistir os vídeos até o final, tá? Pra ajudar a gente aí a fortalecer e dar ânimo pra gente, né, gente? Poxa vida, né? Tá louco? A gente veja aí tantas visualizações e o like ali. Não chega a 10% dos likes. Então, é que não estão gostando mesmo, né? Se não estão gostando, deixa o comentário que eu saio de cena. E aí, tá? E aí, tá?